A meta de like pra esse vídeo é de 70 mil, então deixe seu like e se inscreva no canal. E ae cabelo de alface, beleza? Miserável nem pegou. É melhor chispar daqui, viu? Se não quiser morrer. Sai fora, baitolo. Quer morrer? Então fica aí, desgraça. Ae, corninga. O seu cabaré aqui tá bombando, meu irmão. E sabe como vai bombar ainda mais? Se você me comprar uns quilos de maconha pra servir geral aqui. Ah, aqui não usamos drogas. Ah, ah, ah. Que diabo é isso? Só que não. Usamos sim. E eu já tô aqui, é todo loucão. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Eita, quem é essa novinha? Rapariga da peste. Oxe, mudou de cor. Aquela ali? A quenga das quengas. Eita, que vontade de cagar. A melhor golpista desse mundo. Tá drogado mesmo. A rainha desse ponteiro todo. Ah, bandida. Pega a metralha dura. Eita, bexiga da gata. Bem que mainha disse. É a melhor vendeja que tu. Alguém me segura e tô bêbada. Cuscuzinho. Escute, hoje é Natal. E de presente vou te dar este lindo negão do pau grandão. Vai lá, ele é todo seu. Oi? Minha rão. Uau. Dá com bapho. E eu também. O que você tem pra me dar? Eu só tenho amor pra dar. Amor? Eu não sei o que é isso. Alguém me explica, por favor? É coisa de pobre e não é chubufo. Ela só quer dinheiro. Ah, não. Imagina. E você não tem nenhum real, né? Não. Mas eu tenho uma bala big big, serve? Eu também tenho. Olha aqui, ó. Minha finada mãe sempre dizia que eu só casasse com uma quenga que cozinhasse, lavasse e que fosse inteligente. Prazer. Bora fazer os testes. Primeira pergunta. Se for matemática, tô lascada. Quanto é? Quatro mais quatro. Eita peste, esqueci até meu nome. Dois. Acertou. Essa foi baba. Essa foi café com leite. Agora vou fazer uma mais difícil. Eu quero que solete o nome Dilma. Só tenho uma chance. P-U-T-A. Acertou. Ah, miserável. E agora, o último teste. Eu quero que você pule naquela cisterna de sebo. E o que eu ganho com isso? Oxe, um banho de sebo. Eu não tenho nem medo de pular. Tá gelado? Minha finada mãe filósofa também dizia. Quem vai pelos outros? Se arromba. Eu vou-me embora, pantamuia maravilha. Peraí. Tô com uma sensação de que esqueci alguma coisa. O que será? Ah, peste. O celular deixei no bolso dela. Celular, meu amor. O painho já vai. Vou tapiar que tô falecendo. Pra ele fazer respiração boca a boca em mim. Queria um big-big agora. Cadê o celular? Engoli. Engoliu. Vai vomitar é agora. Ai, que delícia. Quero mais. Meu celular. Dança da motinha. Dança da motinha. As popozuda perde a linha. Ah, boba da peste. A pessoa nem pode mais ouvir funk em paz. Essa vai perder a linha mesmo. Se não fosse gostosa, atropelava. Oi, amor. Amor é o caralho. Amor é o caralho. Tá estressada? Tome maracujina. Seu safado. Seu mudiçado. Quem mandou você comer meu cuscuzinho? Que eu tinha guardado no pão e está escondido na geladeira. Agora eu tô morrendo de fome. Eu quero meu cuscuz. Calma, calma. Calma esse prequito. Ah, era seu? Eu não sabia. Não tinha o seu nome lá. Eu comi. Tava gostoso. Você já sabe. Ninguém resiste. Tem o cuscuz com ovo, com leite e manteiga. Eita, tá me dando diarreia. Como pode fazer isso com eu? Logo é aquele pavo morto de cueca cagada sua. E vai limpar mais outro. Ei, cabelo da face? É melhor sair da frente se não passa por cima. Ai, meu coração. Ih, o bichinho bateu as botas. Quem vai bater as botas agora é você, fio do cranco. Você quer me matar, né? Por causa do cuscuz. Bem que eu queria, mas aí lembro que é ele que paga minhas contas. Bora, tira. Trá, 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 trá. Diga a sua última palavra antes de falecer. Eu comi mesmo. Me desce aqui. Ah, vai pra casa. Ah, vai lá limpar uma louça. O que você faz de melhor? Ah, eu só não mandei ele tomar no cu, porque ele paga minhas roupas. Quer saber? Eu vou lá estourar o cartão novamente, pra soltar o pagar. Olha o pedestre. Atropelando. Oh, a polícia tá vindo. Se for negão, me entrego. Tu vai ver o negão. Brinquedo, que pariu. Esse filho da peste, porra, minha maquiagem da avó. Toma nos ovos, viado. Cuscuzinho. Eita. Olha pra frente, caralho. Ei, maluca. Ai, eu vou fingir que eu morri, hein. Toma, vinhado. Ô, vinhado aqui. Agora eu morri mesmo. Corninga. Calma, Corninga. Sou eu, José Neto Pereira das Flores Tavares. Nome feio da peste. Cadê as bandidas? O Batman levou a bichinha. E já faz três meses que tu disse que ia buscar ela e não buscou. Ela que espere mais três meses. Eu vou é dormir que eu ganho mais. Eu tô loucão de dar no olhinho. Ah, ha, 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 ha. Ciumentamente. Até parece inocente. Mas arrancou meus dentes. Por quem falei com a minha amiga. Ciumentamente. Jogou meu nulis na rede. Espalhou que eu sou broxa. Ela acabou com a minha vida. Ai coriga, tu tá de olho na mulher maravilha O que viu nela que não viu na Arlequina Então toma cuidadinho aí O Batman que é mim, o Superman que é mim O Maranque é mim, todo mundo que é mim Ai coriga, tu tá de olho na mulher maravilha O que viu nela que não viu na Arlequina Então toma cuidadinho aí O Batman que é mim, o Homem de Ferro que é mim O Hulk que é mim É o funk do Coringa, esse é o funk da Arlequina Já deixa o seu like pra fazer bombar Prepara que ela é mafiosa e adora mesmo provocar Essa mina é bem perigosa, seduz pra depois roubar Mas se não tiver dinheiro, ela manda essa dascar Toda noite ela sai pra boata e com a melhor tanguinha pros bachos fisgar Hoje eu quero, quero roubar Hoje eu quero, quero roubar tudo e depois pro inferno eu vou te mandar Hoje eu quero, quero roubar tudo e depois pro inferno eu vou te mandar O pistoleiro eu já peguei, agora o Batman eu vou pegar O pistoleiro eu já peguei, agora o Batman eu vou pegar Espera aí, é o que? Escapou ali o Coringa É Coringa e a Arlequina novamente Esse é o funk do Coringa e da Arlequina outra vez Se ela vota, voto também Esse Coringa é vacilão, quer mandar em mim Ele pensa que eu bolsão, não vai conseguir Prazer, me chamo Arlequina, sobrenome bandida Eu vou trazer minha quadrilha e acabar com sua vida Vai lavar casa, calçada e varrer o chão Vai você, abestada, eu não sou sua escrava, não O que eu mandar tu vai fazer Agora eu quero o meu comer Tu quer comer, então vai fazer Com o pistoleiro eu vou beber Se é novo, inscreva no canal E compartilhe pra geral E vamo explodir o gostei Deixe seu comentário também Quem mandou você comer O meu cuscuz com leite Fio do cão, é mudo e sado pra valer Comer até as migalhas Mas cho você, ainda me paga Mas que cretino vai me pagar Eu vou roubar seu cartão e te lascar Eu tava louco pra comer Desgrama, eu não mais aguentava Só ver, botei na pança Eu tava louco pra comer Desgrama, eu não mais aguentava Só ver, enchi a pança É, cuscuz me chama Cuscuz me ama É, botei na pança Deixa seu like E se é novo por aqui Se inscreva no canal E compartilhe Erlequina Mãe gordinha Ai que delícia Hoje eu fui passear Com cuscuzinho E depois vou mudar Um rolê pela estrada Mentira, nós foi roubar Mas no caminho Acabamos sendo perseguido Pelo Batman Eu nem liguei Mentira, peguei arma E logo atirei Naquele safado E eu quase matei O carro capotou Eu me lasquei Olha pra frente, caralho Uuuuh E debaixo d'água eu fiquei O Coringa nem ligou e correu O Batman foi me pegar Mas eu quis o matar E eu nem sei porquê O soco ele quis me dar O Coringa nem ligou e correu E correu O Batman me levou e me prendeu Agora eu vou aproveitar E ele eu vou pegar Coringa, vida, peste e vela Vou me resgatar Da próxima vez que eu ver o Coringa Eu vou matar ele Ai! Cuscuzinho Eu nunca falei mal de tu Me engana que eu gosto Oi, rapariga Como vai a senhora? Ah, você é japonesa? Vou te ensinar as palavrinhas brasileiras Repita com eu Eu sou puta Puta é você Não vou mentir, sou mesmo Matotei Toma aqui Essa é pra cortesia da casa Negada Um brinde aos solteiros Tu me prendaste E de gêmeos, viu? Se lascou Ixi, tô lascado Eita, se soubesse que eu dei uma mijada magarrã Hum É das boas Ei, mano, toda gangue tem que ter um nome pra ser lembrado na história, ó Aham Sugestões? Não, não Esquadrão arranca-pica Mais Hoje eu pego aquela rapariga que roubou o macho que eu roubei Ah Você Toma na venta, Kinga Oi, aqui é o Coringa Passei para avisar que tô com outra rapariga, bem Sua culpa é um burro, ah Hum E toma essa na costa Oi, vinhados Por que matou seu ex? Ele disse que só te amou pra dar, mas amou no meu chubuxo Tchau 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 Tchau